Atenção, em 5 segundos, entra no ar, o programa que briga por você. Obrigado Giovanni Bani, acabou de deixar os estúdios na apresentação do programa Hora Livre e já estamos dando sequência a nossa programação, a programação ao vivo do SBT de Paraná com o Você na TV, o programa que briga por você. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência, a partir de agora, até cerca de 1h25 da tarde, nós estamos tendo essa oportunidade de chegar até a sua casa. E agradecendo de antemão o carinho da audiência de todos vocês que nos acompanham em casa, no trabalho ou pelo celular. A quem fez uma pergunta ainda há pouco, querendo saber quando chegará... Só um pouco menos de iluminação, produção, por favor, senão vai me deixar cego aqui, um pouco menos. Aê meu querido, obrigado. O Anderson Monteiro também, além de cinegrafista, ajudando aqui durante os programas ao vivo. Obrigado, viu meu querido. Olha, o nosso sinal digital está em processo de implantação. Eu não quero aqui precisar nenhuma data, mas posso afirmar que em espaço de pouco tempo já teremos o nosso sinal muito mais límpido, né? Chegando aí a, inclusive, mais longe, toda a região praticamente central do estado de Rondônia. Porque, para quem não sabe, o sinal digital tem uma potência maior, ele vai bem mais longe. O nosso sinal analógico tem 2 mil de potência, já cobre de Paraná inteiro, Médio, Ouro Preto. No digital, então, nós vamos chegar próximo a Jaru. Muito obrigado. A gente vai aumentar aí o leque de amigos, o leque de telespectadores. Pessoal, quinta-feira hoje, dia 14 de julho de 2016. E no programa de hoje, nós vamos acompanhar mais uma rebelião no caso, que é o Centro de Atendimento aos Menores Infratores. Novamente, tocaram o terror lá. Graças a Deus, a Polícia Militar e os agentes conseguiram controlar a rebelião a tempo e nenhum menor fugiu. Daqui a pouco, a Délcio Português traz as informações. Ex-deputado Daniel Neri, envolvido na Operação Dominó, que desviou milhões de reais da Assembleia Legislativa, é preso. A informação com a TV Alamanda de Cacual. Também foi preso um jovem transportando 1 kg de maconha desde Paraná para Ariquemes. Detalhe, ele disse que era para o consumo próprio. Será 1 kg. Foragido é recapturado pela Polícia Militar. Mais um foragido foi recapturado também, assim que terminou o show de Antônio e Gabriel, lá no Parque de Exposições. Peão rondoniense vende o rodeio cowboy de aço e garante vaga para Barretos. A gente vai conferir como foi o show do Antônio e Gabriel, a nossa equipe conversou com ele. E também traremos aí a programação da festividade para esta quinta-feira. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completou 26 anos. No programa de hoje, pessoal, uma matéria que eu peço já agora a sua atenção. Uma filha que para poder cuidar da mãe, que estava passando aí uma labuta muito grande, numa luta que lamentavelmente foi perdida para o câncer, ela teve que se desfazer de tudo. Vendeu móveis, praticamente vendeu a casa, tiveram que sair do trabalho. A mãe não resistiu, faleceu. Tiveram que voltar para a Giparaná e começar do zero. Não tem nada. Esta mãe tem três filhos e está pedindo a colaboração de você de casa. Sabe o que é não ter nada, gente? Nenhum arroz, nenhum feijão para colocar na boca das crianças? Tem um de 18, uma de 12 e um de 5 ou 3, se eu não me engano. Daqui a pouco a gente vai colocar esse material no ar e eu já peço agora a sua atenção, tá? Por favor, se você puder, chame o vizinho, chame o amigo. Às vezes você não está em condições no momento, mas sempre tem alguém que pode ajudar, pode dar uma colaboração. Já, já a gente vai acompanhar esse material. Mas agora vamos começar a destrinchar os fatos policiais. A Délcio Português mostra um foragido recapturado pela polícia militar. Vamos acompanhar. Mais um foragido da justiça é preso em Giparaná pela polícia militar. Segundo as informações, a central de operação recebeu informações que havia um foragido da justiça andando na T-23, no bairro JK. Foi aí, então, que enviaram para o local uma patrulha da polícia militar composta com dois policiais. Eles localizaram a pessoa de Adivan Rosa de Souza, 36 anos de idade, andando tranquilamente na rua T-23, no bairro JK. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, a segunda delegacia, aqui no segundo distrito da cidade de Giparaná. Logo depois de ter confeccionado o boletim de ocorrência, ele passou pelo médico legista e foi encaminhado direto para o presídio Agenor Martim de Carvalho. Segundo as informações, a Adivan tem aprontado várias na cidade de Giparaná. Há pelo menos 60 dias, encontrava-se foragido do sistema prisional. As imagens são de Júnior de Matos, Adelson Português, sempre trazendo as informações do mundo policial para o jornalismo da TV Alamana. Olha, e esse não foi apenas o foragido da noite, digamos assim. Teve um outro. A polícia militar, assim que acabou o show do Antony Gabriel na noite desta quarta-feira, na 37ª Expojipa, se depararam com o foragido da justiça, Adriano Ramos, do nascimento de 21 anos de idade. Esse que aparece na foto. Saindo da arena tranquilo e calmo, todo feliz porque tinha acabado de acompanhar o show. Com ele, os policiais encontraram uma certa quantia em dinheiro e uma porção de maconha. Adriano Ramos foi preso em 2014 portando um revólver. Parabenizar o trabalho da polícia militar, que está bem atenta com essas situações dentro e fora do parque. E graças a Deus a gente não está tendo graves incidentes. Pelo menos neste momento de festividade, eu acho que a bandidade está dando uma trégua. Graças a Deus por isso. Mas, lamentavelmente, nas cidades vizinhas não é o que está acontecendo. Já já a gente vai acompanhar outras informações que vêm também das filiais, tanto de Vilhena, Porto Velho. A nossa equipe é bem extensa por todo o estado de Rondônia. Olha, quero mandar um abraço ao Arlete, ao Manuel. Eles mandaram aqui para mim fotos dos picolés e sorvetes que eles trabalham. Quem quiser encomendar para a sua festividade, fale com eles. Eles ficam ali na Goiânia, entre T21 e T22. O picolé de creme e de fruta sai a R$ 0,50. Tem moreninha, tem esquimó, iogurte. Faça a sua encomenda. Telefone deles, 9237-0835. 9237-0835. 9309-4178. 9309-4178. E obrigado pelo carinho, viu? Continue sempre acompanhando aqui a nossa programação. Tem um cãozinho que está desaparecido, sumiu da região da T23, entre a Maringá e a Brasil. Até agora, os proprietários não encontraram. E eles oferecem, inclusive, recompensa para quem devolver este animalzinho. Quero desejar mais uma vez boas-vindas à família que morava em Médici e agora está aqui em Jiparaná. Se alguém viu esse animal por aí, por favor, devolva. O telefone, 9276-6049. Está nos vendo a Uzenira. Ela confecciona aqui algumas peças bem customizadas. Quem quiser encomendar, usa-se bastante nesse período de festa agropecuária. Olha só, você vai ter uma peça que ninguém vai ter. Ligue para a Uzenira. É uma fã nossa aqui. Sempre acompanha a programação. Ela pede R$ 90,00. Esse telefone é 9607-9885. 9607-9885. Deixa eu pegar aqui novamente. 9207-9885. Está bom? Deixa eu ver mais um e a gente segue com a matéria. Tem uma querida aqui que ela quer trabalhar como auxiliar de limpeza, babá ou faxina. É a Andréia. O telefone dela é 9251-5968. 9251-5968. Boa sorte, viu, Andréia? Ah, tá. Quero aqui, antes da matéria, mandar um beijo para a Juliana, que trabalha na loja M3. E para o digníssimo dela, o Matheus. Ela ficou brava comigo ontem. Porque eu contei a historinha de como tudo começou entre ela e o Matheus. Ela falou, Eduardo, você me deixou com a cara no chão de vergonha. Eu desejo muito amor para vocês, viu? Porque não é qualquer homem hoje em dia que faz o que esse Matheus está fazendo por você, não. Valoriza, Juliana. Valoriza que hoje em dia alguém que valorize, que goste da gente de verdade, está difícil. Vamos a esta informação. Um jovem veio aqui em Giparaná, comprou um quilo de maconha, mas foi preso enquanto estava transportando para a cidade dele, que era Iquemes. As informações com o Canal 35, que é o canal do povo daquela cidade. Vamos conversar com o policial militar, o Caio Couto, da Patrulha Eco, né? Pegaram esse rapaz. É triste, né? Tem emprego fixo, tem um bom emprego, direcido de passagem, família, residência e está no mundo das drogas. Justamente, justamente. Isso acontece, né? Corriqueiro, o vício e a necessidade de dinheiro para manter o vício, né, cara? Leva o cara a cometer esse tipo de crime. Bom, como é que foi? O que vocês localizaram esse rapaz? Nossa patrulha estava em deslocamento na Capitão Silva, perto da rodoviária, e vimos os dois indivíduos entrando no táxi, com o travesseiro na mão. Desconfiamos e viemos abordá-lo aqui embaixo na JK, e dentro do travesseiro foi encontrado um tablete fechado de maconha, mais dois pedaços razoáveis, que deu aproximadamente um quilo. E aí? Porque ele argumentou ali, fez um monte de argumentos. Não, segundo ele, a droga era para uso pessoal, uso pessoal, mas um quilo é meio difícil, né? Só que aí, quem vai decidir isso aí é o seu delegado, a gente fez o nosso papel e é isso aí. Bom, a Patrulha Eco conduziu aqui no início da manhã desta quarta-feira, aqui para a delegacia, o rapaz aqui com um quilo exato de maconha. Como é que foi? Você estava num táxi, certo? Eu estava vindo da cidade de Paraná, onde eu trabalho, resido e trabalho lá durante a semana, e no final de semana eu passo aqui com a minha família. Eu sou consumidor, entendeu? E consumo, cara, é difícil eu ter que hoje consumir e ir numa boca para comprar, entendeu? Eu comprei, paguei barato, deixei guardado isso aí, já tenho tempo, isso aí ia durar muito tempo para mim, entendeu? Eu trabalho, eu não vivo de vender droga, não, eu vivo é trabalhando, eu tenho meus olerites para comprovar minha profissão, meu trabalho, entendeu? Não mexo com nada de errado, não vendo para ninguém, isso aí era só mesmo para o meu consumo. Eu sou dependente já tem muitos anos, entendeu? Eu tenho um vício, dependo dela, assim, fisicamente, entendeu? Meu corpo já é dependente dele, mas eu não vendo, entendeu? Eu tenho o meu trabalho todo dia, só foi um acontecimento, assim, mas eu acho que é complicado. Bom, você tem emprego fixo, você tem residência fixa e duas filhas, como que você entrou nessa? Eu consumo isso aí já tem mais de 10 anos, senhor, eu não sou viciado de roubar, de fazer nada para consumir isso aí, entendeu? Eu trabalho e pago pelo que eu consumo, eu não fico fazendo coisas erradas para conseguir o dia de eu comprar isso aí também, entendeu? É um mês de trabalho, eu tiro um pouco do meu salário, o que sobra, eu tenho uma filha recém-nascida praticamente, eu compro as coisas para ela, eu tenho uma outra que eu crio, e ter esse tempo todo aí, entendeu? Não mexo com coisa errada, não roubo, a única coisa que eu faço é trabalhar, e do meu trabalho, do meu solo, eu compro isso para me consumir, mas vendia e não ia passar. Não, nem era para passar isso aí para ninguém, isso é unicamente para mim mesmo, eu consumo somente isso. Bom, você comprou essa barra, um quilo e pouco, né? Tinha um quilo e duzentos, que você falou para nós? Eu comprei isso aí já tem um bom tempo, eu não sei exatamente o tanto que tinha não, mas já faz um tempo, é um cara que estava indo embora, trabalhava comigo, ele ia embora e me vendeu barato, isso aí eu já tenho tempo, isso aí eu não sei quanto tinha certinho não, eu não pesei, eu ia arrancando, eu ia pegar um pedaço para me fumar em dois dias, três dias, e acabava, eu desenterrava e fumava mais, entendeu? Isso aí é só para o consumo mesmo. Bom, no Brasil, o consumo de entorpecente, ele é proibido, é crime, mas há um entendimento de que o usuário, ele não é tão penalizado assim no Código Penal, quanto quem comercializa. Agora, vai caber a ele provar que de fato esse um quilo era apenas para o consumo dele, né? O que eu acho muito difícil. Ele na entrevista pareceu bastante convincente, pareceu ser uma pessoa gente boa, mas que está perdido nesse vício. Cabe agora convencer ao juiz para ver se ele vai ser indiciado como usuário, que a pena é mínima, praticamente nada, serviço comunitário ou uma assinatura de um termo, se comprometendo a não fazer isso novamente. Olha só que, como é que se fala? Que besteira, né? O usuário assinar um termo, ele se comprometendo a não usar droga de novo, se não fosse tão fácil assim, só no Brasil mesmo. Agora, se ele não conseguir convencer o poder judiciário, a pena é alta. Uma outra questão que a gente está observando bastante, nós que temos aí uma interatividade com todas as TVs do estado de Rondônia, é que é cada vez mais comum as pessoas sendo presas em Cacual, em Presidente Médici, em Rolim de Moura, em Ariquemes, em Porto Velho, e sabe onde eles estão vindo buscar essa maconha, essa droga? Aqui em Jiparaná. Então eu quero chamar a atenção da Polícia Civil, não sei se já se atentaram para este evento, para isso que está acontecendo, agora nós da imprensa já estamos observando. Começar a colocar os investigadores para saber de onde está vindo essa droga. Nós sabemos que o Brasil não produz maconha e muito menos cocaína. Entra aí por causa dessa fronteira extensa e sem segurança que temos com a Bolívia ou com o Paraguai. Mas aqui está sendo rota de distribuição. Polícia Federal, Polícia Civil se juntarem e começar a investigar para destruir na base, no grande traficante e não apenas desses usuários aí que vêm comprar para abastecer as pequenas bocas de fumo interior de Rondônia afora. Produção, chama o Célio para mim fazendo um favor, quero conversar com ele rapidinho aqui sobre em que pé está essa paralisação que foi anunciada pelos servidores municipais, tá bom? Antes eu quero agradecer aqui o carinho dos amigos do Timex, nós estivemos lá na última semana, gravamos o mexan que já está rolando aí no Hora Livre e a gente fica feliz pela receptividade, ganhei sonho, ganhei cupcake, ganhei uma infinidade de outras guloseimas, tem que voltar, tem que fazer mexan mais vezes. O que mais podemos chamar agora, produção, enquanto o Célio chega? Então chama o intervalo, na volta nós vamos aí conferir a prisão do ex-deputado Daniel Neri, de Cacual, envolvido ainda na Operação Dominó, quem se lembra? Depois de quase 12 anos, 12 anos, os acusados agora não são mais acusados, são de fato já julgados, condenados e estão sendo presos. Daqui a pouco a gente vai conferir essa informação. 37ª ExpoGipa. Dia 15, João Neto e Frederico. Já toda sim, mais sua, mais forte, traseira, mais gelada. Garanta já o seu lugar. ExpoGipa 2016. A melhor de Rondônia. Já estamos de volta, muito obrigado pela sua audiência, como eu falei ainda há pouco, recebendo aqui em nossos estúdios, já tomando conta, né? Mas você pode, mas você pode, meu querido. Trabalhando todos os dias, nas ruas, aí atrás de reportagens, né? De um modo geral, em todos os sentidos. E durante a noite, até altas horas da madrugada, também cobrindo a ExpoGipa. Até as duas e meia. Até as duas e meia. Inclusive, daqui a pouco, o resumo da ExpoGipa, quem foi o campeão do rodeio, na reportagem do Célio Neri. Mas agora... Só pra relembrar que o Bela tá com a cara de lobisomo morta-tapa hoje também, né? Não, nessa TV aqui, pelo amor de Deus. Tem gente que perdeu o horário hoje também, né? Eu chego hoje aqui, dava pra contar, geralmente numa empresa, você conta no dedo quem chega atrasado. Verdade. Hoje aqui, a gente contou quem chegou na hora. Giovanni só acordou porque eu liguei pra ele umas 10 horas da manhã. Como é que é a voz dele acordando? Desculpa aí que eu perdi o horário. Mais ou menos assim. Bela com a cara de amanhecido que, pelo amor de Deus, português e Júnior de Matos, só consegui falar com eles em torno de 10 e meia. Eu acho que os únicos que chegaram na hora aqui foram... Eu. É, você, eu, Gomes Júnior e eu acho que o Evaldo. O restante, meu amigo. O seu Anísio também chegou na hora, né? O seu Anísio às 4 da manhã, ele já tá de pé. Bom dia pro Zan. Pessoal, olha só. O motivo de eu estar aqui conversando com o Célio agora, acabou de terminar uma assembleia do Sindicem, que é o Sindicato dos Servidores Municipais, e eles estavam perguntando aos associados, né? Vamos ou não vamos paralisar os serviços? Entrar de greve. O que que ficou definido, Célio? Bom, após essa assembleia geral que ocorreu hoje, por volta das 8 horas da manhã, término por volta das 10 e meia, 10 e 40, onde nós podemos acompanhar também um pouco dessa reunião, onde eles deflagraram, né, dentro dessa assembleia, que realmente vão aderir à greve a partir da próxima segunda-feira, dia 25 deste mês de julho, tá, gente? Todas as categorias? Todas as categorias, tanto em Hospital Municipal, como também na Secretaria Municipal de Obras. A reivindicação deles é que houve uma promessa por parte do prefeito na época, e infelizmente isso não foi cumprido. Tem muita gente que trabalha ali e recebe menos do que um salário mínimo. Então, com o aumento de 3%, que muitas das, poucas das categorias receberam, infelizmente não influenciou em nada e acabou ainda mais prejudicando aquelas pessoas que realmente estão aí precisando deste aumento. Então, tem gente que ganha cerca de 700 e alguma coisinha por mês, né? É pouco, é menos do que um salário, é até inconstitucional, não pode, você sabe disso. E agora, com essa adesão, foi unânime, né, a votação, e agora busca-se o trâmite legal, que é, né, homologar esta greve, passando pela promotoria pública, polícia militar e, assim, todos os deliberativos também, para que ela possa ser uma greve legalizada, que não venha a ocorrer problemas, tanto para o sindicato, como também para os servidores. Mas há uma luz no fim do túnel. Há uma esperança por parte do sindicato que o prefeito possa, realmente, chamá-los para uma nova negociação e que isso possa ocorrer antes do dia 25, daí sim a greve será cancelada. Inclusive, Célio, tenta conversar com alguém do município, da administração, para ver se há essa abertura por parte do município de sentar novamente e tentar dar um reajuste maior. A gente sabe que a situação financeira das prefeituras de todo o país não está fácil, isso reflete diretamente na nossa casa, o que você comprava há um mês no mercado, você vai agora, você já não compra mais. E a prefeitura, ela é como se fosse uma residência, não é verdade? É verdade. Com o dinheiro, com aquele orçamento, você tem que pagar a profissional que trabalha, ou seja, os funcionários, tem que pagar a energia, tem que pagar e por aí vai. Então, é como se fosse uma grande casa e uma casa bagunçada. Verdade. Na verdade, que é muito difícil de se manter em dia. Então, tenta conversar com alguém do município para saber sobre isso aí. E com relação a este material, ela vai ficar pronta daqui a pouco, estou acabando de escrever ela também. Amanhã, você tem ela na íntegra, aqui com a entrevista do presidente, o senhor Geraldo Martins, que sempre nos recebe muito bem. E também, hoje, logo mais a partir das 7h20, 7h19, 7h25, no Alamã da Notícias, você vai ficar sabendo. Além do mais, além dessa informação, hoje nós tivemos também, quinta-feira, acontece desde o início deste ano, uma capacitação para os coordenadores. O povo tem que acompanhar o programa. Mas é segredo. Não, mas é segredo. Então, se você falar, o povo não vai assistir o programa do noite nem amanhã, não é verdade? Posso agradecer, então? Zé Fini, pode. Pessoal da Secretaria Municipal de Obras, muito obrigado pela atenção, porque nós fizemos o material na rua Juiz de Fora, no bairro Primavera, onde nossa equipe recebeu a informação de que lá, há cerca de dois anos e meio, que não passava nem uma máquina na frente. Caminhão de lixo não entrava porque não tinha condições realmente. Era uma cratera que existia, cerca de um metro e meio, por cinco de diâmetro, enfim, está aí agora, neste momento, a via, como você pode observar. Foi exibido ontem, aqui no Você na TV. Foi exibido também no Alamanda Notícias. E hoje, pela parte da manhã, as informações que eu recebi das pessoas que cobravam isso aqui da Secretaria Municipal de Obras e veio até a nossa equipe pedindo para que a gente pudesse dar uma força. Nós estivemos no local, falamos com os moradores e agora, hoje pela parte da manhã, a Secretaria Municipal de Obras já enviou as máquinas. Maravilha, hein? Estão lá no local, neste momento, fazendo o trabalho de limpeza e recuperação desta via. Só faltando um detalhe, que ainda a gente vai entrar em contato e tentar solucionar também. Já que fazer uma coisa, faz logo tudo de uma vez, na verdade. Então, vamos lá para seis lâmpadas que faltam nos postes desta via. Seis lâmpadas já foi até aqui anotadinho, né? Para poder repassar a cobrança, né? Agradecer de antemão o secretário, o secretário José Gonçalves, também o diretor de obras, o senhor Geraldo Antônio Geraldo. Antônio Geraldo, mais conhecido como Antônio. Geraldo Martins, Antônio Geraldo. Realmente, a gente tem que agradecer, Sérgio. Algumas pessoas, até já fui abordado por isso outra vez, falaram, poxa, mas vocês agradecem quando é feito? Claro, nós somos responsáveis o suficiente para poder cobrar quando deve ser cobrado e quando a obra sai, como é o fato, ontem nós mostramos, cobramos a Rua Juiz de Fora, lá no bairro Primavera, hoje está sendo feita. A gente tem que vir agradecer sim, até porque quem agradece, pede duas vezes. E a Secretaria de Obras tem atendido, eu acho que 90% ou até mais, né, Sérgio? Até mais. Dos anseios da população que chegam. Até com o trabalho da Rua São Cristóvão, você já mostrou uma coisa que já. Na verdade, também, mostrado na TV Alamanda. O pedido do vereador Divaldo Gomes, na época, porque o pessoal, toda vez que chovia, alagava a casa do pessoal ali, né? Então, é motivo de agradecimento, tem que agradecer sim. Agora, já foi feito lá, com a rede de galerias, que vai realmente solucionar o problema, esperamos que o problema não volte a acontecer, se voltar, com certeza, a população tem como cobrar. Essa é a obra da... Essa é a obra. Você falou agora. São três, é... Tem um nome específico, agora não me recordo, mas é uma galeria que vai resolver a vazão de água e não vai mais alagar as residências dessas pessoas da Rua São Cristóvão, aí no bairro Jardim Presidencial. Tá certo, Celião. Obrigado. Faz o seguinte, produção. Na sequência, a gente ia falar da Roneli, mas tem um fato importante, inclusive, que você fez ontem. E vamos acompanhar agora, até pra você me ajudar a reforçar depois o pedido na volta dessa matéria. Vamos lá. É uma mãe precisando de tudo, gente. Sabe o que é tudo? Eles se desfizeram do pouco que tinha pra poder tentar salvar a vida de um ente querido, da mãe dela. Da mãe dela. Lamentavelmente... Filha única. Ela perdeu, a mãe perdeu a batalha para o câncer e agora eles têm que recompor a vida sem a mãe e sem nada. Exato. Informações com o Celio Nery. Bom, a sequência se encontra aqui no bairro Valparaíso, mais preciso, na rua Araucária, no número 2000, onde nós recebemos a informação da Esdra, que é uma pessoa que realmente gosta de ajudar as pessoas e nós temos a Andréia Souza Dias, que infelizmente perdeu o pai, perdeu a mãe há pouco tempo, né, pra essa doença tão ruim que é o câncer e agora, infelizmente, pra poder socorrer a mãe, ela teve que vender basicamente tudo. Foi nos imóveis da casa e foi pra Porto Velho. Infelizmente, a sua mãe acabou falecendo e ela teve que retornar e, com isso, a amiga Esdra, né, teve que se virar por aqui pra conseguir uma carreta e trazer o resto dos móveis que sobraram dela na capital Porto Velho. E agora a Andréia tá passando por uma situação muito difícil. Não tem alimentação, tanto pra ela como também para os filhos, que são três, e, infelizmente, a casa, como você vê nas imagens já, que também não tem nada. Andréia, infelizmente, uma situação complicada, a gente sabe que é dificultoso, ainda mais como se trata de uma doença. Você não pensou duas vezes pra socorrer a sua mãe? Não pensei em duas vezes, é filha única, né, fiz de tudo por ela em vida, ela se auto-semedicava, exigia remédio pra ela, né, e eu via que era uma coisa muito estranha, né, aí resolvemos levar ela pra Porto Velho. Chegamos em Porto Velho, os parentes não ajudaram muito, né, fazia pouco caso dela, e ela acabou a falecer no hospital de base. E eu me vi só, eu perdi meu pai com câncer, e socorri a Esna, né, pra me ajudar, né, era a única pessoa, e comia de comida de hospital, né, e os parentes te viram, vendia metade da minha mudança pra ir embora, e pensei três vezes de vir embora pra minha casa, né. E agora eu tô precisando das coisas, né. Aqui é seu mesmo? A casa é minha mesmo. E hoje você precisa de alimentação, móveis? Alimentação, móveis, emprego, principalmente, né, o que vocês puderem me ajudar é muito grato. Você tem três filhos? Tenho três filhos, um com 19 anos, uma menina tem 17 e o pequenino tem 5. Agora, é muito difícil, a gente observa que você tá abatida, tá, já procurou emprego, não conseguiu até agora, e hoje você recorreu à nossa equipe pra tentar conseguir isso. Recorri até vocês pra vocês me ajudarem, né, que é difícil emprego. Eu tô aqui também com a Esna, que foi quem convidou a nossa equipe, você serviu na obrigação e no direito também de poder ajudar a André. É, né, Célio, eu, desde o primeiro dia que a Véia foi embora, era uma situação lamentável. Daí ela foi e a gente mandou um pouquinho de dinheiro, que a gente também tá, eu sou desempregada, cês sabem. E daí eu peguei, nós fazíamos a vaquinha, mandava pra ela comer, as crianças dela ficou doentes de comer resto, não é comida do hospital, resto do hospital. E ela pular de fora, sem poder vir, eu socorrei um carreteiro da Bahia, pertunei tanto aquele homem pra trazer ela, ele trouxe, a carreta não passou aqui, eu fui buscar mudança nas costas, essas coisinhas velhas dela caindo, tá tudo caindo, os pedaços. Mas trouxe até aqui, aguentei até hoje na comida pra ela. Já faz oito dias, mais de oito dias, né André, que eu tô dando um pouquinho de óleo, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de arroz e não deixo fartar pra ela. Mas daí eu recorri vocês, porque eu sei que o povo de Jiparaná, eles vão nós ajudar. Agora a Estra, fala pra gente, ela precisa não só de alimentação, móveis também, roupa pras crianças, pra ela também? Sim, roupa pra ela, alimentação, calçado, até caderno. O filho dela não pode estudar, porque não tem o caderno, tá? Ela tá precisando muito, muito, muito. Não tem a geladeira, se alguém tem uma geladeira que não usa mais pra ela, é bem-vindo. Bom, Cláudia, faz por favor aqui um pouquinho. É Cláudia, é Andréia. Andréia, vem cá. A gente sabe que é dificultoso. Você pensava algum dia passar por isso? Eu nunca imaginei passar por isso, nem pelo meu pior inimigo, eu não quero que passe. É muito difícil, é muito dolorido, viu? Uma situação dessa, a gente passar, necessitar. Nunca passei isso na minha vida. E as crianças, como é que estão? Pede pra gente socorrer, atrás de ajuda, entendeu? A gente vai, socorre, entendeu? Fome, a gente não passou, mas já passamos muita necessidade, sim, na vida, entendeu? Eu mostro bom e o lado ruim da vida pra eles, entendeu? Você hoje quer realmente poder conseguir um emprego, poder trabalhar e sustentar a sua família? É, pra sair dessa situação, que é muito precária. Só sabe quem passa na pele. Bom, nós temos isso, né? Que temos aqui o endereço dela, que é a Rua Araucária, no bairro Valparaíso, no número 2000. E tem um telefone pra contato. 9253-4458. 9253-4458. Tanto alimentação, móveis, roupas e acadêmica. O que puder. Certo, chega aqui, Andréa, por gentileza, pra olhar pra aquela lente, fazer um pedido especial pra que o povo não te possa estar colaborando com você, te ajudar a sair dessa situação, porque você também é uma filha de Deus. Eu espero que o povo de Chiparaná, né, que me ajude, né, que eu saia dessa situação, né, emprego e as coisas que eu tô precisando. Que Deus abençoe vocês. Amém, Andréa. Que Deus abençoe muito a sua vida também. E que Deus toque no coração dos nossos telespectadores pra que consiga te ajudar de alguma forma. Eu sei que o momento não tá fácil pra ninguém. Mas se não está, pra quem tem trabalho, pra quem tem alimento em casa, pra quem tem, ainda que caindo aos pedaços, não novo, algum móvel. Agora você imagina pra uma mãe que tem três filhos, todos impossibilitados de trabalhar, porque o mais velho, quando eles foram pra Porto Velho cuidar da saúde da mãe, teve que sair do trabalho, ela teve que sair do trabalho também. Tiveram que vender todos os móveis da casa, até a casa foi colocada à venda, graças a Deus que não conseguiram vender, porque senão, nesse momento, eles não teriam nem onde morar. Estariam pagando aluguel, na realidade. Não tem alimentação, não tem roupa, e também não tem mais a avó, não tem a mãe, no caso da Andréa. A Andréa, ela é filha única. Filha única. Filha única, e também perdeu o pai dela pelo câncer também. Ela foi pra Porto Velho, lá onde ficou no hospital de base, ela se alimentava junto com as crianças, e a família da mãe dela acabou, depois que a mãe faleceu, abandonando, tanto ela quanto as crianças. Ela se viu numa situação complicada pra poder vir embora, quem socorreu ela foi a Índra. Ainda bem que tinha a Índra, pra poder salvar ela. Quero mandar um beijo pra Índra, uma líder muito forte ali no bairro Valparaíso, sempre acompanha aqui o nosso programa, tem um carinho muito grande. Pessoal, se alguém puder colaborar, ajude, viu? Olha, algumas pessoas podem pensar, poxa, mas ela, e o pai dessas crianças? Olha, o pai das crianças desapareceu ainda antes, ainda antes, ainda antes de acontecer todo esse problema. Se quando tava tudo ok, ele fugiu, imagine agora com esse problema todo, aí que ele não vai aparecer. Então, o pedido, Eduardo, neste momento, até nós já conseguimos alguma coisa ontem à noite mesmo, graças ao nosso bom Deus, e também aos nossos telespectadores, através do Alamanda Notícias, nós conseguimos ontem uma geladeira, conseguimos também já um ventilador, se não me engano, o Kays me falou também uma cesta básica, hoje tem mais, entre eu e hoje e amanhã, pra poder pegar mais duas cestas básicas aqui, através de amigos meus eu consegui, né? E, pra entregar pra Andréia, e a gente pede, a partir de agora, as pessoas que têm uma caminhonete, que queiram também colaborar com o nosso trabalho, enfim, puderem buscar, porque ela não tem condições, nem de pagar, pra te ter uma ideia, o garotinho de cinco anos que ela tem ontem, foi de doer o coração, porque nós chegamos, acabei de fazer a matéria, ele falou, tio, eu gosto de comer, e não tenho bolacha nem leite, entendeu? E eu tirei vinte reais do bolso que eu tinha no momento ali, acabei dando progresso, porque a gente que é pai, a gente que é avô, queira ou não queira, acaba se emocionando, como eu chorei ontem, não só eu, mas como também o próprio Anderson, que é o Bera, a gente vê uma situação, porque a gente às vezes reclama da vida, mas a gente nunca sabe, né, que tem outra pessoa passando dificuldade maiores que você. Às vezes a gente chega em casa, poxa, mas essa mistura de novo, gente, se a gente parasse pra colocar a mão na consciência e saber que tem gente que não tem nem um arroz, nem um feijão, nem uma água potável pra se tomar. Nós mostramos na matéria também, uma panelinha com arroz e feijão, que ela tinha pra comer naquele ontem, né, porque a Esdra conseguiu separar um pouco pra ela e também pra essa família. Uma botija de gás pequena, um fogão que eles conseguiram. Tudo que ela tem aí até o momento é doação, né? E poucos dos móveis que ela conseguiu trazer de Porto Velho pra cá, que foi também graças a um carreteiro que se comoveu com a situação dela e fez o transporte. Olha, pessoal, por favor, eu peço aqui a sua colaboração. Ontem no Alamanda Notícias, os telespectadores já doaram uma geladeira, um ventilador e uma cesta básica. Eu quero pedir aqui mais doações, tanto em dinheiro, quanto em alimentação, em roupas pra criança. Ela tem um que já é adolescente e principalmente, pessoal, um trabalho. É o que ela quer. Ela falou, olha, eu troco tudo isso se alguém me der um emprego. Porque através do emprego ela vai conseguir, aos poucos, se reestabelecer. Tanto ela quanto o filho de 19 anos. Então, gente, olha, quem tiver algum trabalho pra essa família, o que ela quer é colocar as mãos na massa e voltar pro mercado de trabalho pra dar aí uma condição melhor pros familiares. O telefone tá na tela, tem alguém só pra te atender nesse momento. Ligue, faça a sua doação. E eu peço aqui, em especial, aos moradores do bairro Valparaíso. Eu participo muito aqui com a gente. São pessoas que realmente colaboram, ajudam. Pessoas de um coração grandioso. Liguem e ajudem a Andréia, moradora aí do bairro de vocês. As igrejas também queiram visitar, gente, é importante porque o abalo psicológico dessa mulher também... Imagine perder uma mãe e um pai pela mesma doença. Então, acredito que poder conversar, levar ela pra poder fazer, enfim... É um apoio, né, nesse momento. Uma outra situação é a falta de material escolar pras crianças. Estão sem estudar porque não tem material escolar. Calçados, 41, pro jovem de 19 anos, tem um pezinho até pequenininho, 41, né? 37 pra menina, que tem 17 anos. E o menininho, né, de 5 anos, calça, se não me engano, 31, tá, gente? 31, 37 e 41, né? É o número da Mega Sena, é sapato pro menino, tá, gente? Todas as crianças já receberam algumas sandalinhas, mas são sandálias velhas, que, enfim, usam dentro de casa. E eles precisam, realmente. Gente, se vocês quiserem conhecer a casa da Andréia... Coloca pra nós algumas imagens, produção. O endereço é Rua T17, entre a T17 e T18, na Rua Araucária, bairro Valparaíso, tá, gente? Entre a T17 e a T18, pelo final, no bairro Valparaíso. Dá uma chegadinha lá, pode conversar com a Andréia, ela vai estar de braço aberto, aguardando por vocês. E a gente tá por aqui também pra poder ajudar os empresários que queiram colaborar também, né, Eduardo? É verdade. Inclusive aos empresários que quiserem fazer alguma doação e, principalmente, oferecer um trabalho... Trabalho. Pra Andréia, ou como menor aprendiz pra filha dela, ou ainda, pro filho mais velho dela que tem 19 anos, nós vamos fazer questão aqui de agradecer. Fazer merchan gratuito, se for preciso. Se for preciso, fazemos. Se for preciso, fazemos uma semana aqui de graça, mas o que a gente quer é ajudar essa família. 9253-4458. Obrigado, Eduardo. 9253-4458. Obrigado pela força. Você que tá com contato mais afinado com ela, depois me informa certinho na parte da tarde, amanhã cedo, pra gente dar um parecer aqui pra população. É mais provável amanhã, pela parte da manhã, né, porque aí a gente já tem mais algumas coisas, enfim, a gente vai tentar buscar esse material que for doado. E se você tiver uma caminhonete, até mesmo uma saverinha, o que possa, fazer esse transporte pra gente é importante, tá bom? 9253-4458. Fala com a Isdra, tá lá esperando você. Quero mandar um abraço para o Emerson e a Adriana. Eles estão nos acompanhando, falam que a programação da TV Alamanda é a melhor do estado de Rondônia. Que bom, ficamos contente aí pelo carinho de vocês, tá? Emerson e Adriana estão nos vendo no bairro Nova Brasília e ela tá falando que te ama muito. Meu Deus, muito recado. Deixa eu ver mais uma aqui. Aline Keuli, ligadinha, diz que nós estamos muito elegante. Obrigado no oferecimento da loja M3. Lamentavelmente eu não consegui carregar a foto, mas agradeço. Edu, você está muito elegante, realmente. Uma ótima tarde, gostamos muito da programação da TV Alamanda. Manda um beijo pra mim. Rose Moura, Poliana Queiroz, Diz Laine e Mari Souza. Estamos todas ligadas em você. Beijo pras três. Aliás, pras várias aqui, né? Porque são muitas. Vamos aí? Houve mais um motim. Mais um início de rebelião no Centro de Ressocialização para Menores Infratores. É o quinto. Isso em menos de dois meses de inauguração. Adélcio Português. Centro de Ressocialização dos Menores de Xiparaná e Região. Esse é um local que há pelo menos 60 dias o governador do estado de Rondônia fez e inaugurou. Trouxe pra cá aproximadamente 40 detentos menores infratores de várias cidades do estado de Rondônia. Mas eles não estão tão satisfeitos assim. Porque já é a quarta vez que tenta fugir. É isso mesmo. É a quarta vez que eles tentam fazer buraco no muro e fugir daqui de dentro. Sabe quais são as regalias que eles têm aqui? Olha, as regalias deles são campo de futebol, jogos e também tem até basquetebol. É isso mesmo. Piscina. Aqui eles têm uma mordomia danada. Mas não estão satisfeitos assim. Porque, mais uma vez, eles tentaram ontem. Por volta das 23 horas, eles tentaram novamente fugir desse local. São menores infratores que se encontram aqui pra ressocializar e voltar assim em sequência no meio da sociedade. Mas eles não estão gostando do local e tentando novamente fazer uma fuga como ontem aconteceu. Pela quarta vez, TV Alamanda está aqui novamente pela quarta vez para registrar esses fatos. que os menores infratores não estão gostando de ficar aqui e tentam fazer uma fuga, fazendo assim, então, uma rebelião e provocando a polícia militar e vários outros órgãos públicos do município de Jiparná para estar aqui vigiando para isso não acontecer. As imagens são de Júnior de Matos, Adelson Português, sempre trazendo as informações para o jornalismo da TV Alamanda. Olha, estou cansado de falar, 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 falar e nada acontecer. Enquanto nós, eleitores, população, não batermos na mesa, falarmos alto com quem a gente coloca em Brasília, deputados federais e senadores, para reduzir a maioridade penal, essa palhaçada vai continuar acontecendo. E sabe quem é que vai pagar por todo esse prejuízo que vocês viram nas imagens? Somos nós, os bestas aqui, pagadores de impostos, que ralamos todos os dias debaixo de sol, debaixo de chuva, muitas vezes para ganhar um salário mínimo, enquanto esses delinquentes, essa é a verdade, possam, inclusive, ser penalizados pelo Ministério Público, porque a Justiça quer que a gente fale menores em conflito com a lei, em conflito com a lei o escambau, isso aí é delinquente. Quem faz uma coisa dessa não merece, gente, viver na sociedade de bem em quem vivemos, não. E detalhe, um canto desse aí é muito mais vantajoso ficar do que o cidadão que vai para a sala de aula e muitas das vezes não tem nem professor, né? O cidadão que faz tudo corretinho, não tem professor, não tem piscina, não tem quadra coberta em muitas ocasiões, não tem uma sala de jogos, não tem cinco refeições por dia na escola pública com acompanhamento nutricional, eles têm todos esses benefícios, todas essas regalias, além de academia, conjunto sanitário no valor de dois mil reais, e não se acham satisfeitos. Tem que fazer pela quinta vez consecutiva uma tentativa de fuga e os agentes ainda reclamam que pouco podem fazer, porque, inclusive, eu estava lendo a matéria no site Comando 190, Cinco, dessa vez, foram conduzidos até a delegacia e responderão por depredação de patrimônio público. Ora, bolas, olha só o contrassenso. Se eles já estão lá com todas essas regalias, alguns porque mataram, estupraram, roubaram e nada foi imputado contra eles, pouca coisa, sinceridade, vocês acham que eles vão responder por depredação de patrimônio público? Isso é conversa para inglês ver. Enquanto essa palhaçada continuar acontecendo no país, vai ser um incentivo para o cidadão de bem, que não tem professor, que não tem nada disso no bairro dele, ah, vou fazer coisa errada para ver se eu me hospedo lá nesse caso e no centro de responsabilização. Os caras que fazem errado tem tudo, eu que ralo dia e noite, não tenho nada? Peraí. Então, gente, dá na hora de acordar. Nós vamos cobrar providências por parte do secretário estadual de justiça, quando ele estiver aqui de Paraná, porque olha só a inversão da situação. Até uns dias nós cobramos eles providências para que não houvesse mais fuga no presídio central ou no Agenor Martins de Carvalho. De lá para cá, nenhuma fuga nessas unidades que eu acabei de citar foi registrada e olha a bagunça, a baderna que está sendo feita lá no caso. Nem é mais novidade. Todo final de semana a gente sabe que na segunda provavelmente vai mostrar alguma tentativa de fuga aí desses... Vou ficar quieto, porque senão depois vai acabar sobrando para mim e eles vão ficar tranquilos. Livre, leve e solto. E tem um detalhe. Eu recebi informação de um dos agentes aí de dentro, que quando eles fazem essa bagunça toda, sabe qual a penalidade na semana seguinte? Banho de sol e regalias. Ou seja, será que não está na hora de trocar a direção desse centro aí? Que desde o início já está se mostrando ineficiente? Fica a dica. Produção, vamos falar de saúde e vida. Está no ponto? Vamos acompanhar então aí, para você colocar dentro do filtro da sua casa, ingerir saúde junto com a água. Vai lá. Olá amigo telespectadores, você que vem sofrendo com vários problemas de saúde. Nós somos representantes da saúde e vida, nós temos solução para o seu problema. Temos esse aparelho que é um super magnetizador e esse aqui que é um super mineralizador. Esses aparelhos são tecnologia japonesa, tem 5 anos de garantia, 30 anos de durabilidade. Ele quebra a dureza da água, tira os metais pesados e esse aqui transmite o cálcio e o magnésio de forma natural. Além dele prevenir o infarto, o derrame e o câncer, ele vem melhorando mais de 140 tipos de enfermidades. Dentre elas, você que sofre com problemas de diabetes, pressão alta, gastrite, úlcera, você que tem inchaço, durmência, cãibras, cólicas, você que tem insônia, você que tem o intestino preso, vale a pena você conferir no site www.saudeevida.com. Você pode também ligar para nós no 0800-883-0696. Por exemplo, veja este depoimento. Estamos aqui em Jiparaná, no bairro Bela Vista, na casa da dona Maria. Nós gostaríamos de perguntar para a dona Maria o que ela se sentiu de melhor quando começou a tomar essa água magnetizada. O que melhorou na sua saúde, Maria? Ah, melhorou tudo, 100%. Você tinha inchaço na perna também, né? Eu tomava um pouquinho de água, inchava os pés, não aguentava nem quase nada, isso ia ficar pesado. Certo. Eu comecei a tomar. Tinha dificuldade para dormir? Não podia dormir no travesseiro baixo, quase sentado, muita falta de água, os pés inchava demais, muita dor no pulmão. E hoje você se sente bem? Já estou bem, sempre sim. Você recomendaria para outras pessoas? Com certeza, muito bom. 0800-886-883-0696, tá bom? É o contato. Alô, Matheus, muito obrigado. A mamãe dele tirou uma selfie aqui dizendo que ele é nosso fã. Um beijo no seu coração, meu querido. Fico contente aí. Deixa eu ver o que mais temos. Estamos ligados no seu programa. É a Damares. Obrigado, Damares. A nossa internet está lenta. Não consegui levantar, carregar aqui a foto, tá? Essa informação eu não tenho. Deixa eu ver o que mais. Uma galera grande aqui. A Cheyenne Lauer. Está ligadinha no programa. Também mandou fotos. Lamentavelmente, eu não consigo carregar. Eduardo, aqui é o Peba. Eu organizo torneios e eventos. Aqui em Giparaná, estou fazendo um bingo beneficente. Deixei o ofício aí. Divulga esses dois dias para mim. Faz o seguinte, Peba. Ao invés da gente divulgar, venha pessoalmente para a gente poder falar sobre o que é. Eu recebi o seu ofício, mas não entendi muito bem. Tá bom? Alô, Vanessa Mariano. Nos acompanhando. Está com saudade. Está louca para voltar ao trabalho. Eduardo, avisa aí que eu não vou pagar mais nada. Eu vou é matar... Ó, gente. É um recado da população. Não tenho nada a ver com isso. Mas olha a que ponto chega a indignação da comunidade com relação a essa matéria dos menores infratores. Eduardo, avisa aí que eu não vou pagar mais nada. Eu vou é matar esses bandidinhos todos. Só assim teremos pais. Eles vão ter pais lá na T26. Eu sou... Aí ela, KKK, brincadeira. Eu sou contra a violência. Mas isso aí nos deixa indignadas. Todas essas regalias para quê? Tem que dar essa regalia para as pessoas de bem e não para esses que fazem coisas erradas. Tá certo, viu? Olha, muita coisa chegando. Daqui a pouco eu continuo. Mais um recado com relação a esse assunto. Eduardo, você... Olha só. Estou falando aqui com um dos funcionários que trabalham lá fazendo a segurança no Centro de Ressocialização dos Menores. Não li ainda. Vou ler agora. Eduardo, você disse que deveria mudar a direção. Mas a direção foi mudada há menos de um mês. E esses moleques têm que levar uma surra todos os dias. Só assim eles vão aprender. Então, politicada, vamos mudar as regras. Porque senão o que a gente vai ter daqui a alguns dias é o povo fazendo aí o julgamento com as próprias mãos e aí vai dar ruim para a cabeça das pessoas. Então, vamos agilizar. Pessoal, quero agradecer... Deixa eu ver. A Letícia Mendes, o Enzo Gabriel estão assistindo a gente aqui e mandaram fotos da Rua Juiz de Fora. Nós mostramos ontem que estava delicada... Estava crítica a situação da Rua Juiz de Fora e o material após a exibição, a cobrança... Muito além de seguir uma tendência... Você na TV... Opa! O programa ao vivo é assim mesmo. Quem faz e quem também não sabe... Quem sabe e quem não sabe erra ao vivo, não é verdade? E olha, obrigado, Secretaria de Obras. Amanhã teremos a matéria, mostramos a situação ruim e já está aí, olha, quase pronta. Que 10. Edu, diga à minha mãe que eu a amo muito. Deixa eu ver... Jean... Manda um abraço para minha mãe Edna, o meu marido Jean. São as duas pessoas mais importantes da minha vida. Está certo, olha. O tempo está corrido, eu tenho muita matéria ainda para colocar. Lamentavelmente, eu não vou conseguir mostrar a foto. Pessoal, eu respondi ainda há pouco sobre a entrega das casas do Minha Casa Minha Vida, tá? Amanhã eu falo mais. Pessoal querendo saber o número da socorro dos bonequinhos, entre em contato comigo mais tarde que eu passo. Eduardo, a cartela não é nossa porque estão barrando as pessoas que querem vendê-las. Um abraço, Herbert, Jaqueline e Edward. Adoramos vocês. Olha, vamos agora à matéria do ex-deputado Daniel Neri, que foi preso na residência dele em Cacual. É um dos envolvidos naquela operação Dominó, é Dominó? Verifica pra mim o nome da operação. São tantas que a gente até se perde nos nomes. Operação Dominó que desviou milhões da Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. Em abril deste ano, o Ministério Público de Rondônia e a Polícia Civil cumpriram sete mandados de prisão contra ex-deputados que foram condenados na Operação Dominó. Estima-se que 70 milhões de reais foram desviados em contratos fraudulentos. Entre os presos está o ex-deputado Daniel Neri. Ele se encontra em prisão domiciliar devido a um problema de saúde e foi condenado por formação de quadrilha e concussão com pena de oito anos e dois meses em regime fechado mais multa. Nesta semana, uma nova sentença saiu contra o ex-deputado. Desta vez, de acordo com o processo, Daniel Neri usou familiares e laranjas para desviar R$ 630.399,05 dos recursos da Assembleia Legislativa de Rondônia. 43 pessoas aparecem na lista da Justiça envolvidas na ação que ocorreu entre os anos de 2004 a 2005 e ainda estão sendo investigadas. A condenação desta vez chegou a 15 anos e 10 meses de reclusão mais R$ 158 de multa. Nós vamos recorrer. É uma sentença, então o tribunal ainda pode analisar e é isso. Outras coisas mais detalhes eu não tenho a falar. O fato é que a gente não está satisfeito porque a gente entende que os fatos não ocorreram e vamos recorrer. Vamos recorrer para o tribunal de justiça. Doutor, sobre as acusações, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é o seguinte, que a gente nega esse fato não ocorrer e o que a gente vai fazer é recorrer para o tribunal de justiça e apresentarmos lá nossas teses de defesa e inclusive eu acredito que essa sentença pode ser novamente anulada como já foi anulada anteriormente. Nós tentamos falar com o ex-deputado estadual Daniel Neri. Ele preferiu não gravar a entrevista. Por telefone, seu advogado, doutor Carl Teske Jr., disse que irá recorrer da decisão. Negou as novas acusações contra Daniel. Quer acusação maior que essa? Desviar milhões do poder público? Olha, isso tem que acabar. Quando o cidadão mete a mão no dinheiro público, ele tira da merenda da escola, ele tira do soro que falta no hospital municipal. Na minha opinião, deveria ser o crime com a maior pena no código penal. Que bom que mesmo anos depois, os condenados estão indo para atrás das grades. Quem mete a mão no dinheiro do povo, o destino tem que ser esse mesmo. Vamos ao resumo de como foi a expogipa? Vamos primeiro já falar essa matéria aí, porque o tempo está voando. Qualquer coisa, a gente mostra... Aliás, a gente vai ter que rodar tudo de qualquer jeito. Então, vamos saber quem foi o campeão do rodeio cowboy de aço cuja vaga... Aliás, cuja o prêmio garante uma vaga no rodeio de barretos. Vamos lá. Título de campeão do rodeio cowboy de aço de 2016 na 37ª exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Jiparaná, a Expo Jipa. Evento que reuniu 16 competidores em duas chaves com oito cada, sendo uma campeã de Rondônia e outra denominada de invasores campeões de outras regiões do país. O vencedor levaria o prêmio de 15 mil, além de conquistar a tão sonhada vaga para o rodeio de barretos em agosto. Antes do início da competição, os narradores da noite, Diego Soares e Valtinho dos Santos comandaram o show pilo musical, levantando a galera nas arquibancadas. O cowboy de Pimenta Bueno foi o campeão da chave dos peões de Rondônia e disputou a grande final contra o cowboy baiano doido que representava o resto do Brasil na disputa contra os peões do estado de Rondônia. Anderson Soares e Marcio Costa chegaram à grande decisão depois de quatro montarias cada. O diretor de rodeios, Edson Tadeu, o Buda, destacou a competição como sendo uma das melhores, já realizada em Xiparaná. Está no Camargo, já, o Isar Ribeiro, vai, meu companheiro, que é a bola de mel. Bom sucesso, você viu o nível de boiada, o nível de competidor, a boiada, acho que está uma vantagem do que é o competidor, a boiada dura. Pode avisar lá aquele barretto, sabe que vocês têm que levar o estrangem boy lá, viu? Pode falar para o vice-presidente, fala bom, mas vai ser ministro, ele é diferente, vai lá no barretto, foi isso aí, espero, vamos trabalhar nós. A extensão pessoal da segurança, liberando os... Os narradores da noite, Diego Soares e Valtinho dos Santos, destacaram a alegria de poder estar realizando mais um trabalho de Paraná. Rapaz, é um momento muito importante, porque a gente, como locutor, a gente tem duas funções. A gente tem a função também de transmitir para o povo um pouco do que acontece, e também tem uma função de deixar o boiadeiro concentrado para aquele momento daquela disputa. E quando a gente vê as coisas acontecendo, dando certo, o povo vibrando, e isso faz a gente sentir uma emoção, assim, inexplicável. Meu, o Cowboy de Aço é a responsabilidade gigante de abrir o rodeio da Expo Gipa desse ano, como todos os anos vem sendo, e a emoção, porque eu acho que é uma disputa com muita qualidade, todos selecionados, competidores selecionados, e é esse sucesso tanto que faz com que a festa, ela comece novamente num grande embalo. Eu acho que essa é a verdadeira emoção do Cowboy de Aço. Contente com o resultado, Sérgio Ferreira, diretor executivo da Associação Rural de Rondônia, destacou as novidades desta quarta e garantiu as novidades para esta quinta-feira na abertura do rodeio profissional. Ah, com certeza, né, ainda é o nosso touro ganhou, né, o nosso peão ganhou. Que bom, parabéns. Cowboy de Aço, a edição foi sucesso total. Estamos felizes da vida. Acho que o público gostou, torceu junto, e é isso que a gente quer. Que o pessoal fique satisfeito com a 37ª Expo Gipa. O campeão do Cowboy de Aço, Anderson Soares, levou para casa 15 mil reais de premiação, além de poder montar na festa de barretos, que acontece no próximo mês de agosto. Para esta quinta-feira, a programação segue com a abertura do rodeio profissional, e na sequência, bingo de um veículo gol na 37ª Expo Gipa. Amanhã pode vir, o pessoal veio cedo e viu a diferença, né, e amanhã vai ver mais diferença ainda. De agora para frente, aí a gente coloca fogo no restante da Expo Gipa e vamos até domingo, se Deus quiser. Mais um show de prêmios amanhã, um gol zero quilômetro, né, e a grande abertura do rodeio profissional. Esse amanhã que ele fala é nesta quinta-feira, tá, gente? Agora a gente vai conferir como foi o show do Antônio Gabriel, que lotou a arena. A dupla sertaneja universitária Antônio e Gabriel, também conhecida como a dupla sucesso entre os cachaceiros, arrastou uma multidão estimada em 15 mil pessoas para a arena de rodeio do Parque das Exposições na 37ª Expo Gipa. A dupla, que faz sucesso nas redes sociais, com mais de 60 milhões de visualizações em seus vídeos, conversou com a nossa equipe antes de subirem ao palco da 37ª Expo Gipa. Pela primeira vez, Antônio e Gabriel aqui em Giparaná, nessa exposição, que é muito conhecida aqui na região norte do país, né? E a gente saiu lá do Paraná, viajamos quase 3 mil quilômetros e a expectativa, é claro, de um grande show. A gente trouxe aí umas músicas bem animadas para a galera, também trouxemos, que é o nosso, né, parceiro, que é o que mais anima a galera no nosso show, é o da cachaça, né? Então a gente trouxe uns litros de pinga para a moçada beber junto com nós, daqui a pouco vai ferver. Nosso repertório é para cima mesmo, tem um momentinho romântico ali, mas é bem rápido, né? O Gabriel começa a chorar, nós já tira. Aí já vem para a pingaiada e só alegria. Como é que é o Eu Te Amo Pinga? Rapaz, Eu Te Amo Pinga é uma música que é uma declaração de amor sincera, né, rapaz? Tanto é que você pode ver que o começo dela dá a impressão que o cara está morrendo de amor por uma pessoa, né? Da hora que chega o refrão, o que ele está dizendo? Ele está dizendo da pinga. Aí ferrou com tudo. A partir do que momento? Começando a tomar pinga, não parando até hoje. Quanto tempo de carreira já que vocês? Rapaz, que a gente fez o nosso primeiro show faz um ano e dois meses, que a gente está na estrada. Que a gente se conheceu, começou a fazer os vidinhos caseiros, tem um ano e sete meses, mais ou menos. Mas do primeiro show tem um ano e dois meses. Planos com a DVD e essas coisas? DVD? A gente tem planos de gravar o DVD em dezembro desse ano, sabe? A gente está até já fazendo, como se diz, já colocando ele no papel, fazendo uma escolha de repertório, decidindo talvez umas possíveis participações, mas tudo ainda está sendo projetado para em dezembro a gente poder executar. Para encerrar o bate-papo, a dupla fez um trecho da música Eu Te Amo Pinga aos nossos telespectadores. Vamos fazer, essa moda que está bombando em todo o país, moçada. Eu Te Amo Pinga, com você a vida é mais colorida, chutou limão, fica melhor ainda. Tá certo, e a festa continua nesta quinta com a abertura do Cowboy, do Rodeio Profissional. E nesta sexta-feira tem um showsaço de João Neto e Frederico, viu? Está todo mundo convidado. E sabadão, final de semana aí, já está batendo na porta, tem o show de Bruno e Barreto, é? Esse show eu quero ir, esse show vai ser legal, vai ser bom para dançar. Pessoal, obrigado pelo carinho de vocês, tenham todos uma maravilhosa sexta-feira, um abençoado final de semana. Na segunda-feira, logo nas primeiras horas da manhã e ao meio-dia em ponto, a gente tem um encontro marcado. Eu espero você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho